Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai vir a batida do Verto Com perigo, mas não valia nada Outra vez com perigo internacional Vai vir a batida Fraca e o Lucão segura Eu vou passar daqui a pouquinho Gilmar Zingo vai para a linha de fundo Vai ver cruzamento, levantou na canseira Peito! Gol Do Cosmo É com o Cosmo Desce agora o Internacional Bola solta à frente para o Johnny Batida! Com muito perigo Jogada mais à frente Vai descendo com perigo O Ericles Perda a grande área Vai bombardear Vai vir a batida Tardela em dois tempos Segura Recebeu, trabalhou Perda a grande área Rolou bola na direita com o Silas Outra vez voltou para o Silas Vai emendar a batida Passa! Bilateral Globão recebeu Dominou Saiu jogando Botou à frente para Gilmar Zingo Não tem impedimento Gilmar Zingo vai fazer Outro de bola Atrás Afasta o Internacional Tinha que ter batido Né Fred? Sobrou outra vez Com o Cosmo Vem a batida Subiu demais Olha o Márcio Recebendo Mandando aqui na esquerda Desce o polei Perigosamente na entrada A grande área Estrela vai cruzar Cruzou atrás Corta! Vai levantar A grande área Levantamento vai ser feito Pode vir a cabeçada Do Vintes Palma o Lucão Sobrou outra vez Com o Internacional De fora da grande área Vai vir a batida Subiu demais Carrega ali o Márcio Buscando a linha de fundo Vai dando a cruzamento Na trave Toca de bola para o Márcio Márcio vai levantar Na grande área Perigosamente Descai a bola Cabeçada Passa Com muito perigo Do Elidiano